Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a teoria quântica de campos, mais especificamente, aqui tratando sobre os aspectos conceituais relativos ao modelo padrão de física de partículas elementares, dando o procedimento. Nós temos a interação nuclear forte fundamental, ou propriamente dita, nós temos a interação nuclear forte residual, advinda da superposição de interações entre os quarks, das mais diversas interações entre os mais diversos quarks, em um núcleo, por assim dizer, composto por vários prótons, por vários neutros, portanto por vários radrons do tipo baryons, vale também para radrons do tipo mesons, onde existe um acúmulo dessas partículas, essas partículas então geram efeitos em curta distância, onde a interação nuclear forte é mais efetiva e se apresenta com toda a sua intensidade, bem como existe um efeito residual, à medida que a distância vai aumentando em razão do número de radrons, então as distâncias envolvidas, os volumes envolvidos tridimensionalmente aumentam e esses volumes tridimensionais ao aumentarem e geram efeitos com menor efetividade e intensidade, gerando então uma interação nuclear forte residual, isso se expressa aqui pela carga do tipo cor, a força do tipo cor nuclear forte e a força do tipo cor residual. Muito bem, a força do tipo cor nuclear forte e a força nuclear forte propriamente dita, e aqui vamos escrever a força residual, a força do tipo cor residual, vamos escrever, pode ser entendida, pode ser entendida, pode ser entendida por meio de comparação e analogia com a força eletromagnética. com a força eletromagnética. E então, do seguinte modo a saber, nos mostrarem, primeiro a força de Van der Waals. entre dois átomos eletricamente neutros. então, se nós considerarmos, se nós considerarmos dois átomos eletricamente neutros próximos um do outro, com proximidade entre si, então não obstante o fato, com o quanto considere-se que o número de prótons é igual ao número de elétrons e, portanto a carga elétrica total desse sistema composto por dois átomos é igual a zero. existe um balanço impreciso das atrações e repulsões entre as partículas prótons e elétrons, relativos acopladas compondo os dois átomos, de modo que esses efeitos ao longo do volume tridimensional expõem algum tipo de imprecisão sobre essa neutralidade geral da carga elétrica, apresentando regiões onde há atração, regiões onde há repulsão. e essas regiões onde a carga elétrica não se apresenta como nula, apresentando um efeito, portanto, residual, é identificado no que a física chama de força de Van der Waals. entre dois átomos eletricamente neutros existe uma força residual, essa força residual não é outra senão balanços imprecisos da própria força eletromagnética entre prótons e elétrons relativos a esses dois átomos, gerando esta força chamada força de Van der Waals. muito bem, agora um outro exemplo, esse é o primeiro exemplo, o segundo exemplo é a força intermolecular. intermolecular entre duas moléculas, moléculas eletricamente neutras. A exemplo do que acontece entre dois átomos eletricamente neutros, surgindo então a força de Van der Waals como força eletromagnética residual, nós temos também a força eletromagnética residual se apresentando entre duas moléculas eletricamente neutras, denominada de força intermolecular. aqui está a força intermolecular e força de Van der Waals. Então nós podemos entender a força do tipo cor, a força nuclear forte residual ou força do tipo cor residual, a partir da força residual, a partir da força residual eletromagnética, no caso da força de Van der Waals, da força intermolecular, permitindo então entendermos o comportamento da força do tipo cor, da força nuclear forte do tipo residual, entre quarks no contexto do acúmulo de Hadron, sejam eles varions ou mesmos. Muito bem. Ainda sobre esse tema de força residual, continuaremos esta discussão, apresentação de alguns conceitos durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.